Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, finalmente vim trazer as minhas impressões, né? Falando de todos os body splashes da Panvel. São 8 body splashes ao total, então vou falar de todos eles pra vocês, eu vou mostrar rapidamente. O na noite, o no jardim, temos o na brisa, que tem glitters, temos o na praia, temos também o nas nuvens e temos os da linha verte, que é o de mirtilo, os meus que são enxergados de bambu e o de pitaia, né? Então vou falar um pouco sobre cada um, mais ou menos os valores e tudo mais. Panvel, pra quem não sabe, gente, é uma rede de farmácias que tem aqui no sul do Brasil, tem aqui no Rio Grande do Sul, tem no Santa Catarina e tem no Paraná e algumas cidades em São Paulo também. Porém, todavia, entretanto, pra quem não tem Panvel na cidade, quer adquirir Panvel, tem site, eu sempre deixo o site no box de informações pra vocês, tá, gente? Gente, não tenho parceria com a Panvel, Panvel nem sabe que eu existo, estou falando só pra ajudar e deixando no box de informações pra ajudar vocês, né, gente? Gente, vocês estão vendo meu tênis lá, né? Não reparem. E se estarem barulhos, é os gatos brigando na rua. Bom, vou começar falando do na noite, tá? O na noite é um body splash, vamos ver se ele diz aqui alguma coisa, tá? Ele diz aqui que possui uma elegância misteriosa, esbajando uma mistura de notas frutais de framboesa, flores exóticas e baunilha. Então, essas são as notas dele. O que que eu sinto? Eu sinto um caramelo, mas é um caramelo que ele tem um ardido, bem ardido, que me remete pra mim na minha pele é sintético. Eu consegui usar ele recentemente, depois de um tempão parado, com hidratantes ou coisas, assim, bem cremosas. Daí a junção ficou muito gostosa. Eu usei ele com o Egeo Choque, com a calda, que já acabou, mas também dá pra usar com o Delete. Acho que vai ficar maravilhoso. E, assim, poucas boifazes. Ele é um body splash extremamente forte, tá, gente? Mas isso fui eu que senti, tá? Eu sinto muito caramelo, como eu disse, muito cheiro de caramelo, muita baunilha, muita... bem fechado. É um splash bem fechado, bem forte. Ele fixa que nem um perfume pra mais de 7 horas na pele, pelo menos na minha, né, gente? Mas eu acho, sim, que ele tem esse quezinho sintético, tá? Pra ser bem sincera com vocês. Mas eu gostei dele da última vez que eu usei, porque eu não apliquei na roupa, ou seja, não ficou projetando aquele ardido na minha fuça, né? Então ficou melhor, ficou mais gostoso. Ele projetou de uma maneira mais sutil, mais gostosa, e aí sim. Porque a primeira vez que eu usei, também usei pra dormir, né? Eu acho que não era indicado pra isso, apesar de o nome ser na noite. Talvez pra ir pra noite, sim. Será que eu tchau? Bom, gente, o próximo que eu vou falar vai ser o Nas Nuvens. O Nas Nuvens é um muito fresco. Júli, parece um nuvem de um boticário, né? Remete a cor, tudo, e o nome. Mas não, não parecem nada com nuvem de um boticário. Esse aqui, ele é um floral, sim, mas ele é um floral um pouco mais, digamos assim, como que eu posso explicar pra vocês? Diferente do nuvem, que é um floral extremamente delicioso, delicado, adocicado. Esse aqui não tem nada de doce, ele é um floral mais agressivo, é a palavra, tá? Mais agressivo, ele tem um quesinho verde nas suas notas, então, sim, vamos ver o que ele diz aqui, que ele tem notas de mandarina ameixa com toques verdes e florais. Eu não sinto ameixa, tá? Mas eu sinto a mandarina. A mandarina e o toque verde também, mas ele é um floral, mais floral do que o resto, tá? O toque verde não é muito gritante, mas sim, é perceptível. Então, se tu não gosta, talvez, de notas verdes, talvez tu não goste, mas eu gosto muito, é muito fresco, também fixa muito bem na minha pele, tá, gente? Pra sete, oito horas, tranquilamente. Aliás, todos, quase todos aqui fixam muito bem. O próximo que eu vou falar é o na brisa, esse aqui que tem glitters aqui, ó. Fica muito levinho na pele, não fica nada gritante, nem absurdo. Esse aqui eu tenho até o hidratante dele. Ai, mosquito, sai! Esse aqui, gente, é aquático. Ele lembra muito, em alguns momentos, o Aqua de Joy, pra quem gosta. Aqui diz que ele tem uma mistura de notas aquáticas e florais. E só. Então, ele é realmente um cheirinho aquático, tá, gente? Aquático, ele tem uma certa, como eu posso dizer, não é rigidez. Ele não é, assim, tão delicado quanto o Aqua de Joy. Ele é mais agressivo, também. Acho, né, eles não são tão trabalhados, né, gente? São body splashes. Essa linha aqui, né, na noite, no jardim, nas nuvens, blá, blá, blá. Ela custa por volta de R$25,00, se eu não me engano. São 200ml, tá? É muito barato, então. E também fixa muito bem. Esse aqui fixa umas seis horas em mim, tá, gente? Mas é um pouco mais agressivo em relação à Aqua de Joy, eu quero dizer, né, que é um perfume mais suave. Eu sinto até um toque de melancia na Aqua de Joy. Nesse aqui já não sinto, tá? Vamos falar agora do na praia. O na praia, ele é bifásico, tá, gente? Ou seja, tu tem que chacoalhar ele e ele é oleoso. Esse é o maior problema dele pra mim, porque qualquer coisa que eu passar no pescoço que fique muito oleosa, deixa o meu cabelo extremamente oleoso, porque ele já é oleoso, né? Então, eu gosto de usar ele quando eu estou com o cabelo preso. O que que eu sinto? Deixa eu ver o que ele diz aqui atrás, tá? Coco, sândalo e cereja. O que eu sinto basicamente é coco, tá, gente? Coco. Coco, coco, coco. Se tu gosta de coco, se joga. Eu não curto tanto na nota de coco. Ele é um coco, ele tem um quesinho sintético do mesmo jeito que o na noite. Esse mesmo quesinho que eu sinto na noite, só que bem mais suave, bem mais sutil, tá? Esse até eu gosto mais. O que me irrita mesmo nele é o fato dele ser bifásico. Mas ele também fixa muito bem na pele, tá, gente? Por umas sete horas também. Todos esses dessa linha aqui fixam muito bem. Às vezes, tu encontra eles na promoção, assim, tem vezes que eles saem por R$20,00, gente. Sério. Eu comprei alguns aqui por uns R$20,00, R$19,90. A Panvel sempre traz promoções aí de 15% na linha Panvel, 20% às vezes. Então, acho que compensa muito. É gostoso sim, mas eu uso ele só quando meu cabelo está preso, que é muito raro, a não ser que eu seja pra dormir. Mas como eu não sou fã de coco, gente, foi o que eu menos gostei. Porque no hidratante, quando eu senti o hidratante lá na farmácia, eu não tenho hidratante dele, eu senti na farmácia, eu senti um toque cremoso. E aqui eu não sinto tanto toque cremoso, eu sinto mais o coco mesmo, mais agressivo. Todos eles têm esse toque mais agressivo. Tirando este outro que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o meu favorito, que é o No Jardim, né, gente? Esse aqui lembra muito, tá? Só que a versão body splash, realmente, né, na questão de fragrância, de, né, do cheiro mesmo, o Grace La Rose Sublime da Rinode. Ele tem uma fixação de umas 5 horas na minha pele. Maravilhoso, gente. É aquele floral adocicado divino. Aqui diz que ele tem notas de pêssego, flor de violeta e voanila. Então, assim, delícia, gente. É um floral adocicado muito, 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 muito gostoso. Ele tem esse pêssego que é frutado, mas ele não se sobressai em mim, nem na minha pele, nem no borrifador, eu não sinto ele. Mas é delicioso esse body splash. Ah, sabe aquele floral adocicado e fresco ao mesmo tempo? Gente, maravilhoso. Como eu disse, ele lembra o Grace, só que o Grace é uma bomba, né? Esse aqui é um body splash, mas ele tem uma ótima projeção também. Todos eles têm boa projeção, tá? dessa linha. Agora eu vou falar da linha Vert, né? Que são três. O pitaia, o bambu e o mirtilo. Vou começar pelo que tenho mais tempo aqui na minha coleção, que é o mirtilo. Bom, esse aqui, gente, diz o quê? Vamos ver. Mistura de frutas vermelhas com toques florais e adocicados que a deixam irresistível. Gente, basicamente um frutado extremamente doce de rasgar o dente. Não vai rasgar o dente, né? Vai doer o dente. Gente, vocês... Ela é minha zoideira que eu tomei as ondas já hoje, porque eu já fiz coisa demais. Mas, enfim, continuemos, né? Ou continuamos, continuemos, continuamos. Não sei. Enfim, né? Professores de português, por favor. Expo. Gente, de doeu o dente. Bem doce, bem doce, bem doce. Fixa muito bem na minha pele também, tá? A gente projeta muito bem. Ele fixa por volta de cinco horas e meia, seis horas quase. Maravilhoso. Esses aqui, eles estão na faixa de R$17,00, R$18,00. O Ultimate entra em promoção por R$15,00. O de bambu esses dias estava sendo por R$13,00 no site. Então, assim, é loucura, gente. Maravilha. Delícia esse body splash, gente. Delícia, delícia, delícia. Bem doce. É o mais doce de todos os body splashes, né? Na questão de frutado. Ele e o na noite. Vou falar agora do pitaya. O pitaya também é doce. Aquele doce achicletado que a gente ama. Vamos ver se ele diz alguma coisa aqui de... Só que tem toques frutais e adocicados. Bom, pitaya é uma fruta, né? E eu não conheço a fruta em si, nem o cheiro da fruta. Mas, gente, esse cheiro aqui é o melhor, tá? Ai, ele é o mais gostoso, ele é o mais docinho, ele é bem achicletado, ele é delicioso. Só que também é o mais suave de todos. Pelo menos na minha pele. Até no borrifador, os outros eu sinto muito bem no borrifador. E esse aqui eu já não sinto mais o cheiro no borrifador. Eu tenho que borrifar ele. Vou até borrifar aqui. Ai, gente, mas é assim de... Hum... De querer comer isso aqui. Sério. Delicioso. Esse aqui teve a menor fixação na minha pele. Lembrando que é um body splash de R$245,00 por R$18,00. O máximo do preço dele. Ou seja, né? Ele fixa umas 3 horas na minha pele e na roupa um pouco mais. Todos os outros na roupa, eles só saem lavando. Esse é o único que não chega a ficar até a lavagem, né? Mas ele fica por mais horas. E, gente, delicioso. Delicioso. Esse aqui, tá? Esse e o bambu são recentes. Então eu usei só uma vez. Então são primeiras impressões. Os outros todos eu já usei mais vezes. Mas, gente, esse aqui com certeza é um dos meus favoritos, gente. Delícia o cheiro dele. E vale muito a pena. Mesmo só 3 horas de fixação porque é um body splash. Hum... Né? O indicado para um body splash é 2 horas. Então, tamo no lucro, não tamo? Gente, agora vamos falar do bambu, que me surpreendeu muito. Porque eu tinha visto nos comentários no site de uma menina que comprou os dois. E ela disse que o pitai fixava muito, não sei o quê. E o bambu não fixava nada. E pra mim foi o contrário, gente. O bambu, apesar de ele ter esse nome de bambu, ele não tem esse cheiro verde do bambu, assim. Sabe? Aqui ele diz pra mim que ele tem notas frescas que mescam-se com musk para deixar a fragrância gostosa e purificante. O que que eu sinto, gente? Eu sinto um toque fresco, adocicado, frutado. Nem diz que ele tem frutas, né, gente? Notas frescas que com musk. Enfim. O musk dá pra sentir, sim, mas é bem sutil. Só porque eu li musk, senão eu não saberia. E assim, de bambu eu sinto muito pouco. Ele tem, sim, um quesinho verde. Mas é tão sutil que quem não gosta de perfumes verdes, acho que não vai se incomodar. Pelo menos eu não senti isso. Ele é docinho, tá? Pra quem gosta dos docinhos, ele também é docinho. Só que é um docinho fresco. Aliás, tirando o mirtilo, que eu não consigo usar no calor. O pitaya dá pra usar no calor. E praticamente, né, os outros também aqui. Tirando na praia ou na noite, os outros, né, são basicamente pro calor. Maravilhoso, super refrescante. Esse aqui fixou por volta de seis horas no meu pé, gente. E ele projetou demais. Me surpreendeu muito, porque eu tava esperando, né, como eu tinha visto esse comentário quando eu comprei. Eu tava esperando que ele não fixasse quase nada. E ele me surpreendeu muito, gente. Projetou bastante, assim, por uma hora, mais ou menos, maravilhoso. Então, assim, esses dois perfeitos pro calor da linha verde. O mirtilo eu já indico mais pro friozinho, porque eu acho ele bem doce. E pro calor da outra linha aqui, né, esses três aqui perfeitos. Mentira, gente, peguei errado. O nas nuvens, né, que é super fresco, mas é um pouquinho agressivo, como eu falei pra vocês. O na brisa, que é um aquático maravilhoso. O no jardim, que é perfeito, gente. Esse aqui é perfeito, não tem nada sintético, não tem nada agressivo. Ele é perfeito, tá, gente? Primavera, verão aí. E o na praia ou na noite, eu já indico mais pro inverno, tá? Apesar de o na praia, né, ser pra praia. E geralmente ele só vem no verão, realmente, na Panvel. A não ser quando tem estoque. Enfim, gente, mas eu acho que eles são mais cheirinhos, mais, sabe? Mais fortes, mais pro... Eu prefiro usar no inverno. Isso é minha preferência, né, gente? Tu usa o que tu quer, quando tu quer, a hora que tu quer. Ninguém te impede de nada. Na verdade, eu mesma uso algumas fragrâncias doces no calor. Só maneiras boifadas, né? Dou uma controlada aí no meu dedinho nervoso. Aquele... Você sabe que eu gosto de tomar banho, né? De body splash. Mas essas são as minhas impressões sobre esses body splashes da Panvel, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da maluca que hoje. Falei tudo que é rasneira no vídeo, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, gente, não deixem de deixar um joinha no vídeo pra mim. E é isso, amores. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!